Oi maravilhosas, e hoje eu trouxe uma esmaltação bem linda pra vocês, e eu já comecei passando a cor mensagem perdida da Vizela, que é esse marronzinho lindo, depois passei a cor só dorme, que também é da Vizela, passei aí duas camadinhas de cada cor, porque os esmaltes da Vizela cobrem super bem a unha, então duas camadinhas já é mais do que suficiente. No dedo médio eu passei aí o glitter abóbora nunca mais, ele eu passei três camadinhas, porque ele é bem transparente. E para fazer a decoração, eu vou usar a placa B01 da Betina, o carimbo transparente da Pipila, o esmalte para carimbo preto da Pipila, e o finalizador para carimbada, que também é da Pipila. Esse finalizador é super importante, pois na hora de você fazer a finalização com o top coat fosco, ou com o extra brilho, a esmaltação não vai borrar, ou seja, a carimbada não vai borrar. Depois eu finalizei aí a unha do dedo anelar, e a unha do dedo médio, com o top coat fosco da Vizela, e as outras unhas eu finalizei com o extra brilho da Vizela. Passei aí apenas uma camadinha de cada, e esse foi o resultado, olha que esmaltação maravilhosa, eu simplesmente amei. Vocês gostaram? Já deixe aqui nos comentários e se inscreve no canal.